Música Jesus Cristo mudou, eu te vejo Jesus Cristo mudou, eu te vejo Que a luz ilumina o meu ser Sim, Jesus Cristo mudou, eu te vejo Música Música Gente, hoje é o meu coração Diferente hoje é o meu coração Cristo Deus de paz e perdão Sim, hoje é o meu coração Onde conhecem passões Que falava de ilusões Onde tudo é diferente Música Jesus Cristo mudou, eu te vejo Jesus Cristo mudou, eu te vejo É a luz que ilumina o meu ser Jesus Cristo mudou, eu te vejo Música 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 Música